Seja muito bem-vindo, peço para que você fique comigo até às 11 horas e olha só. Se quiser fazer denúncia, se quiser mandar foto, vídeo, você pode mandar no nosso WhatsApp 993276649. Qual é o número, Luiz? 993276649. Sejam todos bem-vindos e agora nós vamos com muita informação. Nesta quarta-feira, o cirurgião dentista Milton César da Silva será julgado aqui em Manaus pela morte da ex-mulher, a perita Lorena Batista. Ela foi atingida com um tiro na cabeça durante uma discussão entre os dois. A equipe de defesa do cirurgião dentista concedeu entrevista exclusiva para o programa Na Mira. Você acompanha a partir de agora aqui na tela. Defendemos essa tese que o disparo foi acidental. É claro que aqui não dá para explanar todos os motivos que nos levam a essa conclusão. Mas há uma série de motivos que, vamos dizer, indicam claramente que esse foi o motivo do disparo. Foi acidental. Foi uma disputa pela arma e nessa disputa a arma ainda na mão da vítima disparou acidentalmente. Confiar no que testemunhas ouvem ou interpretar falas soltas, assim, frases soltas, é muito perigoso. Porque, às vezes, aquilo que foi falado no calor da emoção significa uma coisa um pouco diferente do que essa testemunha pensa que entendeu. Uma testemunha que não viu nada, uma testemunha que não participou de nada. Eu acho um pouco complicado querer condenar alguém por uma frase solta de uma testemunha que nem sabe de muito bem o que ouviu. Porque a cada hora fala uma coisa diferente. O caso está impregnado de um fator emocional e é perfeitamente compreensível. A família, claro, que vai sentir e tal, mas é preciso entender o contexto específico dessa família, o temperamento específico da vítima. Coisa que eu não estou vendo, assim, serem muito comentadas, sabe? Às vezes, as matérias passam a ser uma ideia de que a vítima era uma pessoa, tipo um hippie, sabe? Dos anos 60, paz e amor. E não é bem assim. O histórico dessa família é bem diferente do que a mídia está passando. Por toda a análise dos autos e das avaliações, inclusive, realizadas dentro do tribunal, podemos observar toda a desfuncionalidade familiar e o desequilíbrio emocional da doutora Lorena, que necessitaria de um tratamento à época e que, na verdade, todo esse desequilíbrio hormonal levou a colocar os filhos numa posição contra o genitor Milton. Então, assim, vemos claramente indícios de alienação parental documentados nos autos, nas avaliações periciais e em toda a documentação pertencente a esse processo. Então, esse desequilíbrio é pertinente. As crianças foram colocadas no meio desse processo. Vemos, então, a doutora Lorena invadindo o apartamento do doutor Milton, acompanhada do próprio filho. Então, vemos todo um contexto onde já existia uma alienação parental desde a época do casamento. Não existe nenhum relato de agressão física. Isso são apenas questões ditas de um tempo para cá. Então, não existe. Existia, sim, uma desfuncionalidade. O próprio doutor Milton foi ele que resolveu sair do casamento. Ele tentou romper essa desfuncionalidade familiar. E foi ela que buscou invadi-lo à casa naquela noite, levando um filho menor, vestido com louvas cirúrgicas e arma na mão. Então, assim, o que me chama a atenção é a inflexibilidade desses filhos de não ouvir a versão dos fatos, outras versões dos fatos, e tentar fazer um balanço dessa história toda. Ele é pai. E olha só, meu povo, o caso começa a ser julgado nesta quarta-feira e por isso nós trouxemos aqui para vocês o momento da família em que fala, comenta sobre o caso e também a defesa. O mesmo tempo de material foi utilizado para ambas as partes e a gente espera que esse caso possa, sim, ser julgado da melhor maneira possível e que tanto a família quanto a outra parte do doutor possam sair dali com alguma resposta que possam satisfazer não a sua vontade, mas a justiça com certeza. Vem para cá comigo, olha só, você que já me acompanha pela live, eu peço para você, entra no nosso Facebook e compartilha com alguém. O programa Anamira já está no ar, trazendo muita informação para você. E olha só, a Polícia Civil deflagrou uma ação que resultou na prisão de jovem envolvido na tentativa de um homicídio que teve como vítima uma adolescente de 14 anos de idade. Nós trouxemos esse caso aqui para você, você teve acesso a todo o material e o crime que ocorreu no dia 21 de janeiro deste ano tem aí como suspeito um homem e este homem foi preso e a Bárbara Midoso, pode colocar ela aqui na tela já para mim, está lá na Delegacia Geral, tá certo? E ela vai trazer as primeiras informações sobre esse caso. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Olá, Luiz, bom dia, bom dia para você que acompanha o programa Anamira, é isso mesmo. Estou aqui na Delegacia Geral, onde daqui a pouquinho vai ter uma coletiva imprensa para poder dar todos os detalhes de como foi a prisão desse jovem de apenas 19 anos que é suspeito de estar envolvido aí no sequestro e na tentativa de homicídio dessa jovem de 14 anos, dessa adolescente. Esse homem foi identificado como Antônio Andrei da Silva e Souza, ele e mais quatro pessoas no dia 21 de janeiro, como você bem lembrou, entraram na casa dessa jovem na zona norte da capital, arrancaram de dentro de casa, colocaram dentro de um carro e foram com ela para outro lugar. Enfim, daqui a pouquinho eu trago mais informações. Fica ligado no programa Anamira. Daqui a pouquinho. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Qualquer informação, qualquer novidade, você pode chamar aqui que você é muito bem-vindo ao programa Anamira. Agora vem cá comigo você aí de casa. Ainda não deu tempo de fazer a sua denúncia, ainda não deu tempo de mandar um vídeo, uma foto, manda para cá para a gente no 993-276649, que é o WhatsApp que você tem acesso aqui. Se quiser ligar para denunciar qualquer tipo de ocorrência, você pode ligar também no 3307-3951, final 52 e final 53. Na verdade é final 50, final 51 e final 52. O apresentador está se atrapalhando todo, meu amigo, mas tem muita informação. Vem para cá comigo um homem, usou um pedaço de madeira para espancar o próprio avô de 86 anos. O suspeito foi preso dentro de uma embarcação quando estava tentando ali fugir para a zona rural de Manacapuru. Quem tem as informações e os detalhes sobre essa ocorrência é o nosso querido Marcelo Bezerra, o lobo da informação. Coloca ele na tela. A delegacia especializada de polícia adepta aqui de Manacapuru prendeu um homem de 35 anos, suspeito de agredir um idoso de 86 anos, exatamente, aqui na Princesinha dos Solimões. Mas quem tem mais detalhes é a delegada Roberta Merlin, que vai trazer para nós essas informações. Como é que a polícia chegou a ter essas informações e conseguiu prender esse suspeito, delegada? Então, o familiar veio até a delegacia fazer o boletim de ocorrência para falar que o neto dessa vítima havia agredido esse idoso de 86 anos. Ele agrediu o idoso com pauladas na cabeça, o idoso ficou gravemente ferido, teve o braço esquerdo também quebrado e foi levado aqui para o hospital do município. Mediante essa informação, nós deslocamos de imediato a equipe para que fosse levar a requisição de corpo de delito, para que o médico já pudesse fazer o exame de corpo de delito no idoso e em busca desse acusado, que foi pego já no final da tarde tentando fugir do município. A gente estava numa embarcação. E qual foi a justificativa dele? Ao chegar aqui na delegacia, a família falou alguma coisa com relação a esse suspeito? Ele, ao ser interrogado, disse que não iria falar aqui na delegacia, que ele falaria somente em juízo. A mãe dele, quando prestou depoimento, alegou que ele tem esquizofrenia. De fato, foi apresentada documentação que mostra que ele passa por tratamento no CAPS, aqui do município. Mas é importante ressaltar que problemas psicológicos ou psiquiátricos, por si só, não fazem com que a pessoa seja automaticamente considerada inimputável. A pessoa tem que passar por uma perícia médica, que aí só daí vai realmente avaliar se ele realmente é totalmente incapaz pelos atos, se ele pode ser responsabilizado ou não por aquele crime. Então, depende de toda essa avaliação. Obrigado, delegada. Então, é isso. Esse rapaz de 35 anos foi trazido aqui para a carceragem da delegacia de polícia daqui de Manacapurum, onde foi autuado por tentativa de homicídio e vai ficar à disposição do Poder Judiciário. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Como a doutora bem disse, ou se só alegar que a pessoa tem problemas psicológicos, sem ter comprovado, sem parar, sem passar por laudo pericial, aí não tem condições. Mas, como é que um camarada acride o avô apauladas? E eu espero, eu espero, eu espero que esse rapaz, ele não seja liberado. Que ele não seja liberado. Se ele teve a coragem de fazer isso com o avô e acabou sendo levado até a delegacia para prestar ali depoimento para falar, as motivações que teriam levado a essa agressão, imagina se ele voltar para casa, sabendo que quem denunciou foi a família. Pelo amor de Deus, gente, em que mundo que nós estamos? Em que mundo que nós estamos? Que situação? E olha só, meu povo, eu quero aqui ressaltar a presença do meu amigo Valdir Rocha, que não está aqui conosco hoje, devido a um problema familiar, devido a uma situação familiar, que no final do programa a gente vai estar explicando para você que está aí em casa. Está certo? E olha, vem cá comigo. Gesel, faz o seguinte, meu amigo, me dá imagens aqui na tela, lá do bairro do Mutirão. Coloca aqui na tela, olha só para você que está em casa. Mais um assalto que aconteceu lá na zona norte de Manaus. Pode encher a tela aí, Gesel. Olha o que acontece. A vendedora está ali trabalhando normalmente, você está percebendo que ela está trabalhando normalmente, aí você vê a proximidade aí de duas pessoas, de dois camaradas, né? Ela passa um pano ali, enquanto isso os camaradas também estão passando o pano de uma outra forma, passando o pano de uma outra forma, que você já sabe qual é, né? Ali escolhendo os aparelhos celulares. De repente, o camarada, como um mágico, que eu não sei como, surge com uma sacola e começa a arrebentar os celulares ali, os aparelhos celulares ali da amostra. Olha só. De repente, aparece um outro filho do capeta, que a gente não sabe de onde, e daqui a pouco vem o terceiro, que forma os mosquiteiros do mal. Olha só a situação. Meu amigo, aí eu te pergunto, ainda tem gente que quer abraçar, tem gente que vai se compadecer das tais vítimas da sociedade. Porque para mim, vítima da sociedade é pai de família, é estudante, é mãe de família, é pessoa que rala todo dia para colocar comida em casa. Isso aí não é vítima da sociedade, não. Isso é vagabundo, isso é vagabundo safado, que não tem mais o que fazer. Que não tem mais o que fazer. Aí vem dizer, ah, é porque a gente não tem oportunidade. É porque a gente não tem oportunidade para estudar, não tem oportunidade para trabalhar. E é por isso que a gente tem que arrumar condições de colocar comida em casa. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer um negócio. O único que vai abraçar vocês, ainda mais nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo, com a legislação do jeito que está, meu amigo, é o capeta. Isso vai acontecer logo, logo, quando vocês não tiverem a mesma sorte que tiveram aí nessa loja. Está certo? Porque vocês tiveram sorte, que não tinha ninguém armado, que a polícia não tinha chegado ali. Por que se a polícia chega, meu amigo? Ah, Manaus estava cheia de quebra-mola hoje. Estaria cheia de quebra-mola hoje. Vem para cá comigo, olha só. Deixa eu dizer um negócio para você. Ontem, eu estava nas redes sociais e acabei vendo um vídeo, né, de uns camaradas, isso, se eu não me engano, lá no Maranhão. Lá no Maranhão, uma delegacia lotada, onde era para ser 36 presos, né, já tinham mais de 100 e não sei quantos presos lá na mesma célula ali da cadeia. Aí, os presos estavam gravando, porque eu não sei como, porque presos não podem ter acesso ao celular. Estavam gravando, ó, e dizendo o seguinte, ó, nós estamos aqui para falar com a população, com a sociedade, que com o celular, estavam com o celular toda hora, para falar para a sociedade, que eles possam lutar pelos nossos direitos, que aqui a gente olha as suas condições, eles mostraram lá a cela, mostraram ali a parte carcerária e estavam dizendo que a sociedade precisava ajudá-los, porque eles estavam sofrendo, porque eles estavam sofrendo. Estavam dormindo em colchões, é, o preso estava dormindo em colchão, não tinha cama para ele, aí não tinha, não tinha um lixeiro ali para eles, eles estavam ali e estavam com medo, porque o pessoal já tinha, já tinha presos, que tinham passado por pneumonia, por virose. Meu amigo, se você quiser cama quentinha, se quiser ficar sozinho em um lugar, se quiser um lençol, se quiser um lixeiro, não quiser estar em condições que sejam desumanas, faz o seguinte, vá prestar, vá trabalhar, vá fazer coisa que presta, não vá assaltar os outros não, não vá estupar os outros não, porque se você está onde você está, é porque você escolheu estar, você só está onde você escolhe estar, meu amigo, não tem essa, deixa eu me aprumar aqui, deixa eu me aprumar aqui, para dizer para você que a gente vai para o rápido intervalo, é o primeiro de hoje, está certo, mas é jogo rápido, tendo um pé e no outro eu volto, não sai daí. Música TORO CAPE! TORO CAPE!